O que acontece quando você faz uma fertilização in vitro e com estimulação convencional, ou seja, tradicional, e injeções todos os dias? É muito difícil você acertar o estímulo sem exagerar e ele continua estimulando, continua estimulando e temos muitos folículos bem pequenos. E aí nós muitas vezes terminamos tendo uma grande quantidade de óvulos, mas como o médico fica com medo, diminui a medicação, ele já foi demais no começo e depois foi de menos, ou fez alguma coisa aí, terminamos tendo muitos óvulos e poucos óvulos maduros. Então, em geral, a taxa de óvulos maduros é menor, não é 27 óvulos, 24 maduros. Por exemplo, 20 óvulos, 11 maduros, 10 maduros, 25, 30 óvulos, a metade maduros. Isto é frequente também, não é um grande problema, porque se você tem mais do que 10 óvulos, está com um resultado fantástico. Mas nesse caso, nós precisávamos realmente ter uma estimulação eficiente, que tenha um número grande e que podamos aproveitar, porque tínhamos um fator masculino grave e precisávamos ter muitas chances para estes óvulos. Tchau, tchau. 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 Tchau.